Agora, quando você entra no aplicativo Meu Imposto de Renda, vai aparecer essa seguinte mensagem. Este aplicativo será desativado, não se preocupe, todas as funções já estão no aplicativo Receita Federal. Então, não vai ter mais esse aplicativo aqui, Meu Imposto de Renda, vai estar tudo incluído no aplicativo da Receita Federal. Então, claro, você ainda pode aqui consultar sua restituição, ainda você pode utilizar aqui o aplicativo, ele ainda não foi descontinuado, mas ele será descontinuado em breve. E para você instalar o aplicativo da Receita Federal, se você não tem, eu já tenho instalado aqui, você vai clicar aqui e instale. Aí você vai ser endereçado para a Google Play, para a lojinha aqui da Google, e aí você vai instalar. Veja que eu já tenho ele aqui instalado, eu vou abrir, e aqui você vai ter o aplicativo da Receita Federal, você vai entrar com a sua conta GOV, aqui você pode consultar sua restituição, consulta de CPF, outros serviços, você vai ter tudo aqui, cálculo do imposto, consulta da restituição, vai estar tudo aqui, página e RPF para você acessar, meu Imposto de Renda, então vai estar tudo incluído aqui, tá bom? Olha, consulta do CPF, consulta de restituição, então peraí, deixa eu voltar. E eu vou entrar aqui com a minha conta GOV, e aqui está o aplicativo da Receita Federal, você vai ver que tem tudo aqui para que você possa utilizar. Então a partir de agora está tudo incluído. E se você tem já o aplicativo da Receita Federal, você dá uma olhada se ele está atualizado, tá? Para poder ficar tudo incluído aqui, porque os serviços daquele aplicativo lá do meu Imposto de Renda, ele será descontinuado, e tudo que tinha nele agora está no aplicativo da Receita Federal. Então obrigado por você ter assistido esse vídeo, se você não foi inscrito por aqui, inscreva-se no canal, até o próximo.